Será que eu entre, Henrique? Mais um mapa de terror aqui no Criativo, galera. E dessa vez foi eu e o Guga que fizemos. E esse é o mapa da Granny, galera. Ai, meu Deus, tô com medo. Eu sou a Granny. E nós já vamos publicar no outro, sabe? Nossa, cara. Tá muito bacana. Você chamou o Paulinho ou o Guga? Peraí, deixa eu falar um recado pra galera. Nesse sábado, marca bem, galera. Nesse sábado nós vamos publicar o mapa e fica atento nos mapas, tá bom? Esse mapa da Granny, galera, que foi a gente que criou. Bom, já tá valendo, beleza, Guga? Chama o seu pai. Tá. Opa, vem cá. Vem o mapa da Granny. Opa, olha que macabro. Olha que macabro. Esse aqui, ó. Que lindo, galera. Fizemos no Mando Criativo. Ó. Ai, meu Deus. Esse é a luz. Enquanto você chega dentro do armário, você não pode... O mapa da Granny. Opa, olha aqui, ó. Então, aqui é escuro, né? Pode ficar mais macabro. Eita. Enquanto eu estiver no armário, você não pode me pegar. Tá. Agora eu sou a Granny. Tá valendo. Galera, eu acho que eu vou expirar a Granny e sair daqui, galera. Olha o meu super sardinha. Eu vou te pegar. Agora que é você. É isso, cara. Vamo? Atenção, ó. Ó o barulhinho, ó. Tá chegando? Eita. Tá frio, tá frio. Parece que eu vi um tiquinho. Tá frio, tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá muito frio, sério. Tá frio. Tem a Granny, hein? Eu sou a Granny. Depois nós vamos fazer a Granny. Ah, tá. Daí é de esconde-esconde. Não é esconde-esconde. Tem que abrir as portas. É. Ah, mais ou menos. Mas é isso aí, é. É uma coisa. Por que nós esquecemos de fazer aquelas portas trocadas e botar as chaves? É, mas tudo bem. Tá, cadê você? Tem que procurar, mas enquanto eu estiver no armário de madeira, você não pode me pegar. Tá, mas é qual a forma? Eu passo, eu passo. É lá em cima, é lá em cima. Esse cara aqui. Hummm. Não dá pra ligar a lâmpada, é luz? Não tem luz. Um... Faltou aqui aí. Eita. Mas falta pouco tempo. Ah, eu vou sair, galera. Mas olha, pra dar um susto bom. Pra dar um susto ótimo. Acho que já pode me pegar, vai. Falta aqui em cima. Pode me pegar. Eu tô aqui. Eu tô aqui embaixo, na sala. É pra me assustar Vai Dá um susto, dá um berro Cara, agora é pra dar um berro Mas ó, agora eu que vou ser a Grave Conta até quando Não, ainda não Calma Nossa, 5 minutos não é um bom tempo Calma lá Ó, você fica no quarto Você tem que ficar no quarto Vai, conta até já Tô chegando na casa Tá, eu só vou trocar Vou contar até já Deixa eu ver É muito macabra Não me assusta Nossa Nossa, essa é muito macabra Não pode entrar na casa agora Você não vai mexer Você não vai Vai, pode procurar Quando faltar um pouquinho Segundo Te assusto Eu acho que você não vai mexer Galera, agora eu sou a Grave Galera Passou por mim Agora dá um susto nela Galera Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Meu, nem sei onde a Mara Tá quente Ela me passou por mim É chico E eu tô nem escondido ainda Meu, ela tá óbvio Vou dar uma dica Sabe qual é a dica? Escondi bem também, né? Eu tô escondido No escuro Então você tá camuflado É isso? Sim Sobe, vai Meu, tá óbvio Que tá soltando o raio Olá, minha net Eu nem tô escutando Vamos acordar Você só tem três chances, tá? Vai pra dois minutos Vamos acordar, minha net Eu nem tô acordado Você vai me matar Só que ó Você tem também Ao mesmo tempo Se esconder Você tem que tentar Fugir Você tem duas opções Você tem a porta Que tá trancada Ou você tem o carro Que tá lá no porão Você tem que tentar fugir Você tem que tentar fugir Mas aí, ó Vou te dar um minuto Pra você fugir Tá bom Só que aí Você tem que ir pra algum lugar Pegar o seu escuro Que aí? Que falta um minuto Passa por mim Nossa, mas também fica muito jovem Acordado Acordado Ai, ai, ai Tá raspando Tá raspando Tá raspando Tá me apebe Cadê meu filho, meu netinho? Você nem tá me vendo Eu vou te mandar uma fotinha depois Cadê meu filho, meu netinho? Cadê meu filho, meu netinho? Claro, tá óbvio Eu vou te dar uma dica Eu tô num andar de cima E eu tô Eu tô Eu tô numa parede escura Camuflada E eu tô soltando raio Dei uma dica em normal Agora Ixi Tá me vendo Tá me vendo Tá me vendo Ai Ai Que quente Ah Raspou 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 Eu tô soltando raio, meu filho Quando você não tá me vendo? Nesse quinto só tá raio Achei você, meu netinho Você tem um minuto pra fugir Ah, você vai correr atrás de mim Não vai Tem que esperar um minuto Espera um minuto Quando eu vou te viajar Você falou um minuto Quatorze Treze Doze Você vai ficar parado Você vai ficar parado no lugar, tá bom? Cinco Quatro Dois Um Empate Ganhei Tá, agora é sua vez Agora é sua vez Ganhei, cara Você perdeu uma chance Tá, agora é sua vez Ih, eu sou boa, hein? Cadê a lanterna, cara? Tá dois a dois Nós estamos com duas vidas E você tá com dois E eu tô com dois, vida Enquanto eu estiver no armário Enquanto eu estiver no armário de madeira Você não pode me pegar Ah, isso é justo Eu não sei o armário Não, mas aí Mas aí Mas aí É a regra do jogo E também não pode ficar no armário Até há muito tempo Não é, cara? Tá Se não, não pode pegar Opa Já, já Já pode? Já Já, já tava lá Eu tô no armário Eu tô no armário Você não pode mais me pegar Tá bom Não pode mais me pegar Mas pode assustar Pode assustar Me dá uma dica Eu tô aqui Num lugar grande Ele quase sabe onde é ali, né? Num lugar grande Eu sei que você tava pertinho de mim Você tá lá Não é capaz Tá na praia Ó, já deu uma dica Eu tô num lugar grande Ah, só lá em cima Agora não tem como ele me achar, galera Lá em cima, né? Lá em cima, né? Não, não vale quebrar Não, não vale quebrar Não, não vale quebrar Não, mas não pode me pegar Porque eu tô no armário Mas pode assustar Vai, assusta aí Mas como assusta? Ó, você vai ficar o tempo inteiro No armário Assustar assim, ó Tá? Ô cara Glit, berra no microfone Tá Mas você Mas ô cara Vai Você fica o tempo inteiro No armário E daí não vale Tá, já saí do armário Pronto O que você quer fazer? Olha pra portinha, amiguinho Toque, toque, toque Vai, dá um susto Não, não é pra matar É pra gritar no microfone Vai Vai Grita Berra Berra no microfone Assim, ó Não, mais alto, cara Não vou mais Assim, ó Tá, vai Me mata logo já Já perdi Já perdi Uma vida Bom, agora É minha vez Tá, mas espera Espera me esconder Mas o cara É quando eu falar já Não vale É, ó Você tem que ficar lá fora Senão você vai me ver Beleza, galera Vou colocar isso mesmo Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto Nossa, nunca vai mexer Dez minutos E olha que eu tô sem lanterna Só que, ó Ao mesmo tempo Você tem que tentar fugir Tá Vai abrir tua luz Vou andar pelos todos os cantos da casa Você até agora não se escondeu no porão Aham Mano, muito fácil Errou, errou Errou, errou Você Você Tem que dar um minuto Ganhou, você falou Tava um minuto Tem que dar um minuto Ganhei, cara Não, empate Antes de novo Não, mas não é jogo Se esconde Bom, essa foi a última rodada Tchau, galera Tchau Tchau